Vem aí mais uma edição do evento que vai unir grandes vozes da Igreja Católica. Uma nota que elas notam. Presença de Carla Fioravante, Andréia Zanardi e Dalva Tenório, do grupo Cantores de Deus. Adriana Arides, Fátima Souza e Sueli Façanha. Dia 29 de março, a partir das 19h, no auditório do Semforpe, em São Bernardo do Campo. Garanta já seu ingresso na sede da Milícia da Imaculada, em São Bernardo do Campo. E nos postos de venda. Para mais informações, acesse umanotaquelasnotam.blogspot.com ou através do telefone 1143 976500.